Eu não sei se você quer fazer isso, não sei se você quer fazer isso, não sei se você quer fazer isso Bom dia! onveja as preparações? vamos lá, vamos lá. ver bem, mostrar um passo de passagem com um colo aqui, aqui estou na sua cabeça a gente vai lá ver em dois estados mais aqui são três estados você olha como sai que você coloca no frame o frame work é um estado falta um em um estado mais então vamos lá para a parte de uncladinho os suficientes Vinte e vinte e três, sem te! Corrego, aqui é dois dias, vou começar a Jabbierna. Nosso tempo é mais um homenagem na tumba. A Jabbierna, do Janky, do Sbottânia, dobblerie, highway band, era, Randall Carson, o Orchester, a Goose ou o Gav Starson. E o taf poderão tocar, assim que mais, é o Internacional, sem que eu quero escolher os filmes. Agora eu vou fazer uma carta que é apenas um membro da equipe de estrelas de Headshops de Climps. Então, na mensagem ou firme de Rui de Mãe. Eu estou aqui agora e estou começando a fazer um plano, e eu tenho que estar esperando. Então, eu vou fazer uma carta aqui. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, com o que eu estou fazendo, com a qualidade. E eu tenho que reconhecer, mas eu tenho que estar aqui. É um ataque. Nós estávamos bem, mas três, um evento que estávamos bem, não é o Arfa, na realidade. Não sobra ficar assim, não é? Tudo bem, sempre guardado. Não sobra ficar. E aí, vamos lá! Vamos lá! Sabana Stage está ON! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É Sabana Stage! 43 anos! Sabana Stage! E aí! 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 Entender! E aí! O que você sentou aqui? O que você sentou aqui? O que você sentou aqui? Caralho Vanjado! Ah, bom! É o que você sentou aqui? Que você sentou aqui? E aí! Você sentou aqui? Ei! Vejam aqui! Olha aqui! Olha! Conta! Olha aqui! Tem um dom aqui! Aqui tem os barandeses! Olha! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Tem um dom aqui! Mas é bom mesmo! Eu vou estar usando o Cripto de Plastic ainda, não por! Qual é o SmartCripto de nosso Carnaval? Smurf do Rio Mariana Timo Mariana Mariana Ficou Meite! Hariana Mariana 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 Eu vou ficar falando de mim Ficar com a ideia de.. Então, como você está aqui, você não alcança o dia em dia? Sim, nós estamos em casa em Sambil, na entrada de Sambil, e agora está mais precário. Porque é precário, eu vou pegar o código e eu vou sair daqui para nós, para comprar. Ok, ok. Então, como você está aqui, você está aqui? Sim. Você está aqui no MCB, você está aqui no MCB, eu estou 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 aqui no MCB, se não acu�ar, é oension do que engesse, eu vou vir aqui no MCB, eu vou sair daqui para o mar, eu vou sair do Sambil, eu vou sair da banda para uma barba, eu vou sair da MARA, no MCB, eu vou sair daqui na banda para o clima, eu� me topo aqui, esse é o que é isso aí. Então, o que foi isso aí? Não, eu vou mandar ali, eu vou me dar à minha empresa, eu vou me dar à minha empresa, eu vou me dar à minha casa, eu vou me dar ao carnaval, Então, é um tempo precário que vêm assim. 5.0 cup por nada. Nós iremos também no doming, como uma companhia para com 20 mil e para com quem compra 2 mil. Assim, nós chegamos a 25 mil cup. O que vamos ver conosco para elas? A água, as mãos, somente nos atraso, as ilhas de são pra gente, as instalar, que são 5.0 cup. Então, não é um regalo, mas compra-lhes. Depois, nós vamos ter o aporte para nós possuir buracos aqui para o nosso carnaval. Isso é totalmente legal. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, 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 e ombro de bravo.